Aqui o nosso diretor Fernando Henrique Batista Chagas Rádio Andaiá, Rede Baiana de Rádio, site andaiá.com.br estarão sendo homenageados na noite de hoje e, Fernando, mais um grande momento para a nossa instituição, que é a Rede Baiana de Rádio e todas as emissoras e os nossos sites reunidos Seja bem-vindo, boa noite Boa noite a todos, ouvintes de Andaiá e seguidores do site andaiá.com. Realmente é um grande momento do comércio de Santo Antônio Jesus e da imprensa de Santo Antônio Jesus que hoje se une para homenagear esse comércio tão pujante que cresce a cada ano e nós procuramos seguir esse exemplo e está crescendo também, inovando e a notícia boa que a gente tem é que junto com esse crescimento do comércio a rádio também cresce e agora ao comemorar 24 anos a gente está dando um presente a nossos ouvintes que é aumentar a nossa propensa para três vezes mais nós vamos ser três vezes mais potentes com a cobertura em um número maior de cidades chegando com um som de muita qualidade em todas essas cidades e vamos mudar a frequência porque o plano de comunicação do Brasil tem que ter frequência para aumentar a frequência nós tivemos de mudar a frequência para aumentar a potência passamos a ser 97.1% dentro de breves dias no máximo talvez de 40 dias, 60 dias ou menos a gente já esteja no ar com uma nova potência e com mais novidades que vem por aí na programação, no jornalismo e é aquilo que a rádio sempre fez desde o seu primeiro ano de idade ela sempre procurou inovar e buscar atender da maneira melhor possível com muita qualidade e com muita verdade todo o nosso público ouvinte todo o cidadão da nossa região de cobertura a rádio Andaiá FM vai completar este ano 24 anos o prêmio melhores do ano 25 e a rádio sempre foi uma das emissoras homenageadas qual o balanço que o senhor faz nesses 24 anos da emissora? desde o início que a rádio chegou em Santo Antônio de Jesus ela passou a ser parceira da associação comercial porque entende que uma entidade como uma associação comercial é muito importante para o desenvolvimento e para o crescimento de uma região e de uma cidade então nós somos parceiros desde isso no início havia voto e a rádio votava sempre em primeiro lugar primeiro lugar eu mesmo sugeri vamos acabar isso porque fica chato todo ano em primeiro lugar vamos homenagear todo mundo chegou esse consenso porque a imprensa toda contribui com isso não é só a rádio Andaiá ela contribui hoje com aproximadamente 60% de audiência no momento que já foi mais, já foi menos mas por causa do esforço dessa equipe que a rádio montou para ser uma equipe realmente líder mas as outras emissoras também contribuem muito com esse desenvolvimento os outros sites toda a imprensa de uma maneira geral contribui então para quem está saber que é maior que é menor o importante é a contribuição que a gente traz para o desenvolvimento da cidade e da região como Cristina disse 25 anos do prêmio melhores do ano 24 anos da rádio Andaiá este ano quer dizer uma caminhada de mãos dadas em prol do progresso da comunicação e do desenvolvimento de Santo Antônio de Jesus da região do Recôncavo como um todo com certeza com certeza é o nosso objetivo a gente tem uma equipe de muito valor de muito profissionalismo e por isso que a rádio Andaiá conquista porque ela sempre esteve do lado do desenvolvimento do lado de apoiar esse comércio que precisa do apoio da nossa imprensa de uma maneira geral a gente sempre teve esse objetivo e com esse objetivo a gente vem 24 anos liderando a audiência entendeu e isso nos dá muita alegria não só a mim como todos os profissionais que fazem a rádio Andaiá e a rede Bahia de rádio hoje nós servimos ao estado da Bahia com quatro emissoras e talvez exista também novidade em breve de agregar outras emissoras a esse grupo da RBR mas por que que a gente cresceu não foi por causa de mim a rádio é um servidor público é uma concessão pública federal nós estamos aí para servir aos nossos ouvintes da nossa comunidade esse é nosso objetivo e para servir a gente tem que procurar servir bem é por isso que eu digo vamos fazer aqui um standzinho simples vamos fazer o nosso melhor fazer a coisa receber bem que é o mais importante inclusive todos aqui que estão a diretoria da associação aqueles comerciantes que são homenageados nessa data vão todos passar por aqui para dar seu depoimento e a gente tem que dizer nós estamos com vocês nós somos seu parceiro e o que precisar da Rádio Andaiá a qualquer momento nós estamos juntos com todos a gente tem que imaginar as a Sansão